Os mistérios de One Punch Man nunca estiveram tão aflorados, Blast surge segurando um cubo misterioso e no próximo capítulo ele para nas mãos de Saitama que ao tocar esta caixa misteriosa tem um vislumbre de um ser colossal, mas o que é esse cubo? Qual o seu funcionamento? Ele está ligado diretamente aos poderes de Blast e mais ainda ao seu desaparecimento? O que é aquela entidade misteriosa? Murata, dê uma dica incrível do que é aquela coisa e você talvez não tenha notado, quero saber todos esses segredos, então se legal falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, mais um vídeo de One Punch Man, capítulo 1, 3, outro que capítulo foi esse hein? Fenomenal, as coisas estão se afunilando para enfim voltarmos a trama central que tinha na webcomic, porque agora Murata inseriu diversos mistérios para lá de cabulosos, claro com a ajuda de One Punch Man, que diabos é aquele cubo? Por que Blast segurava aquilo? O que é aquela entidade misteriosa? Tem muita coisa legal porque Murata desejou uma página extra que contém alguns segredos que podemos utilizar para decifrar o tão misterioso cubo que Saitama colocou as mãos Mas antes de eu falar, óbvio que se você é novo no canal aproveita para se inscrever, inscrito é o meu galáctico, dispara like para dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos de One Punch Man, 3, outro Bom, esse capítulo é incrível como todos os outros, as títulos heróis de classe S, especialmente Drive Knight, Genos, trabalhando juntos é sempre prazeroso O maneiro é que uma vez One desenhou o Genos sonhando com uma armadura completa e parece que seu sonho veio se realizar mesmo A parte da decapitação atômica do samurai é simplesmente vibrante, Murata é muito Deus nos desenhos E é bom essa expansão da webcomic, pois dá pra ver mais da escala de poder dos outros heróis, como Dark Shine, Puri Puri, o próprio Drive Knight, que pra mim ainda é suspeito como sendo membro da organização Mas claro que nada disso se compara com Tatsumaki, eu não tenho certeza do que Tatsumaki está pensando ao jogar uma lança daquele tamanho Parece uma torre em direção ao Orochi que está enfraquecido porque aquilo causaria ainda mais danos cataclísmicos ao mundo Parece que a história está convergindo por fim para a webcomic, agora com Orochi sendo removido da equação e configurando os encontros finais Que em breve deve acontecer, envolvendo diretamente o passado de Psychos e claro o surgimento de Garou Desperto Considerando o quanto tempo Orochi conseguiu se manter vivo nos últimos capítulos, não acho que seja um exagero que seu fim realmente se aproxima Estou curioso para saber se ele realmente vai morrer agora ou teremos uma forma mais humanoide para lutar contra a classe S Aliás, acho que não teremos Saitama interagindo com Orochi e tudo será mérito dos nossos outros heróis Mas vamos falar da cereja do bolo desse capítulo, obviamente está nas suas páginas finais com Saitama, Manako e Flash Que tentam escapar removendo pedras e se deparam com o Kubo O mesmo Kubo ou um parecido com aquele que apareceu no flashback de Tatsumaki nas mãos do herói Blast E ao remover esse cubo, sem saber o que é, um buraco se abre onde os três olham para dentro e se deparam com um ser colossal ali todo encolhido Um grande detalhe aqui, a mão de Flash ficou preso debaixo de algo pesado, Saitama remove o cubo e Manako tenta levantar ele Então percebam que os três tocaram no cubo e quando vemos o enorme ser ele parece estar em outra dimensão Meu palpite é que somente as pessoas que tocaram no cubo misterioso podem ver aquele lugar Mas afinal o que aquele monstro, aquele ser enorme, seria o próprio Blast ou Blastelow de alguma forma outra entidade ali dentro? Talvez essa fosse a ameaça de nível Deus que Blast quis dizer quando falou que voltaria quando o mundo fosse por fim ameaçado Ele parou de alguma forma aquela coisa, mas pode estar usando seu poder apenas para contê-lo e agora parece estar solto Vale um adendo aqui que isso confirma que Blast é poderoso pra caramba e outras escalas Veja como aquela caixa era extremamente pesada e Blast também carregou como se não fosse nada Ele também matou aquele monstro gigante lá no flashback E uma coisa que eu sempre gostei sobre os poderes possíveis de Blast é que ele talvez possa ter algum nível de Esper Isto pode ser por conta de pesquisa despertando e quebrando o seu limitador Ou quem sabe o cubo que dá habilidades telepáticas ou visões pra quem o toca Por que eu digo isso? Porque no flashback lá de Tatsumaki Ele sabia que ela tinha poderes telepáticos e não utilizou E quando ele toca a cabeça de Tatsumaki ele vê uma jovem Fubuki Mas qual a sacada dessa cena? Ela está envolta em um cubo E esta visão pode ser por conta dessa caixa misteriosa Curiosamente, agora após Saitama e seus companheiros tocarem nesse cubo Eles tiveram a visão de algo também Ou está adormecido ou é uma visão de algo à espreita E na minha opinião pode ser o próprio Deus Deus apareceu quando o imperador mendigo foi derrotado E a ambiguidade nesta cena e como ele realmente surge Ele é real ou apenas uma visão do imperador? Parece que Deus está se preparando para uma grande purificação da unidade Pra salvar o planeta e talvez o próprio Deus não está preso na caixa Ela pode ser apenas um meio de vislumbrar a entidade Parte do seu poder ou sua essência está conectada a ela e por isso que Deus consegue dar poderes ou fazer aparições do mundo real E eu creio que realmente todo mundo que entra em contato com o cubo pode perceber Deus Porque não parece realmente uma caverna com pedras nem nada Saitama, Flash e Manaka quando tocam o cubo e olham para dentro daquele lugar Parece ser um lugar, espaço extra-dimensional Bom, as instalações que faziam experiências com Tatsumaki no passado quando criança Provavelmente podem ter feito experiências com esse cubo E por isso Blast apareceu lá Possivelmente criando um monstro da qual Blast salvou Tatsumaki É bem provável que Blast considera aquele cubo perigoso Agora como vai parar na base dos monstros 18 anos depois não tem a mínima ideia Talvez haja vários cubos Drive Knight pode se transformar e ele utiliza um obelisco negro Talvez Blast tenha sido derrotado ou enganado por Deus em algum momento nos últimos anos Mas o cubo está sim coletado diretamente ao poder de Deus e a capacidade de criar e atrair monstros Todos aqueles monstros que foram em direção à associação dos monstros antes da evasão Sabiam instintivamente onde o local estava Eles talvez foram naturalmente atraídos pelo cubo O Drive Knight que provavelmente tem ligações sim com a organização Sabe pelo menos da existência desse cubo Mas não exatamente onde ele está ou mesmo a sua verdadeira natureza E é por isso que ele foi primeiro atacar sozinho a associação para fazer um reconhecimento O mais legal desta conexão do cubo com Deus É que no fim do capítulo existe uma arte feita por Murata E ela deu uma grande dica para a gente É uma representação da associação dos monstros E nela podemos ver uma sala de tesouros onde o cubo está alocado O cubo aparece na parte inferior entre outros tesouros E se você reparar bem nessa cena O cubo está em cima de uma arca que se parece muito com a arca da aliança Aquela que contém os 10 mandamentos e está ligada diretamente a Deus E qual que é a grande sacada aqui galera? As lendas dizem que a arca se encontra em um tabernáculo chamado Santo dos Santos Um lugar que é um cubo perfeito E quando você pesquisa Santo dos Santos Você vê muito mais do que a arca da aliança nas imagens Mas você vê também o candelabro que é mostrado aqui nessa sala do tesouro de One Punch Man Então esse cubo do Santo dos Santos é dito por ser o lugar onde a presença de Deus habita Então meus amigos essa cena não foi por acaso que ele provavelmente pode ser Deus E o cubo é alguma chave dimensional com possibilidade de que o aprisiona Faça contato ou mesmo que o liberte Fala a verdade né? Muito legal essa pequena cena que o Murata colocou fazendo essa ligação com o Santo dos Santos Essa sala onde é dito que Deus habita Colocar o cubo ali com esse candelabro e a arca da aliança Talvez não foi mera caso Eu realmente creio que seja a representação de Deus ali Não acho que vai escapar agora Mas se preparem meus amigos Porque isso não tem na webcomic Não sabemos pra onde isso vai caminhar Será que vão estender ainda mais e a presença de Deus já vai ser agora nesse ponto? Ou vão prolongar ainda mais, trazer a organização Que é pra lá de misteriosa Eu gosto porque o Metal Knight disse que a coisa espreita nas sombras O maior perigo pro mundo realmente era a organização Talvez esses cubos se houver mais de um Pode ser o que eles estão procurando Quem sabe pra libertar Deus ou pra estudar os seus poderes É isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações Se você gostou desse vídeo deixa um like pra eu saber Meus amigos até os próximos Valeu por assistirem e fui!